Após ser vítima de estupro coletivo na Índia, polícia prende três acusados. Esse caso que tem repercussão mundial, socorro. Foi, mas deu repercutir bastante no mundo, bastante aqui na Europa. Só informando que a polícia informou que já prendeu quatro suspeitos de terem estuprado a brasileira na última sexta-feira. Ela foi estuprada, ela disse que foi estuprada por sete homens, esse estupro coletivo, coisa horrível. Até fui para falar dessa notícia pavorosa. Então, quatro foram presos. A polícia disse que já identificou todos e os outros três, além de serem identificados, a polícia está fazendo buscas e acredita que serão presos em breve. A gente vê aí imagens dos três que foram levados a uma delegacia. A polícia não divulgou mais detalhes, inclusive eles apareceram ali encapuzados. A brasileira foi às redes sociais para denunciar esse estupro na última sexta-feira. Ela estava com o marido, eles estão viajando pelo mundo, são mais de cinco anos viajando, mais de 60 países. Eles viajam de moto, saíram de Bangladesh, estavam cruzando a Índia para ir para o Nepal. Acamparam a cerca de dois quilômetros de uma estrada principal quando aconteceu o estupro. Isso foi no leste, do leste da Índia. Esse caso, como eu disse, teve uma repercussão enorme. Foi criada uma hashtag, começou essa campanha dentro da própria Índia, que é justiça em português, seria justiça para Fernanda. O nome dela é brasileira, mas tem dupla nacionalidade, é também espanhola. Muita gente se manifestou, vários atores, atrizes de Bollywood, como a gente chama, foram demonstrar indignação do que aconteceu com a brasileira. A gente tem um vídeo aí de uma indiana, é a desculpa que minha pronúncia, é Kasha Ukursandi. Ela anda de motocicleta, ela é uma motociclista que faz viagens longas também, assim como a brasileira. E ela posta aí, ela escrevendo, ela colocando, ela colando a hashtag justiça para Fernanda na moto dela. Ela também disse que já foi contactada essa indiana, foi contactada pelo esse distrito, por esse estado em que aconteceu o estupro da brasileira. As autoridades do estado queriam que ela fosse a cara, a garota propaganda, para que outras mulheres fossem para a região andar de bicicleta, de motocicleta. Ela disse que não aceitou justamente porque nunca se sentiu segura nessa região da Índia. A brasileira disse que foi bastante acusada nas redes sociais, muita gente achando por que ela foi para as redes sociais, por que ela mostrou o posto, por que ela foi para o Instagram, mas muita gente também apoiou. E é isso que acontece na Índia. Amadeu, a Índia é um dos países com os maiores índices de violência contra a mulher. Para a gente ter ideia, números de 2022 aconteceram cerca de 90 estupros por dia na Índia. Isso, números de 92. E todos os anos é mais ou menos essa média, cerca de 90 estupros por dia. Mas as autoridades dizem que esse número não está nem perto do número real, porque as mulheres não denunciam. Pelo que a Fernanda está sofrendo, é acusada por outras mulheres, estigma de a público dizer que foi estuprada na Índia, tem a vergonha e muita gente não confia na justiça. Até porque é raridade você encontrar um homem que foi condenado por estupro na Índia. Teve um caso que ficou famoso no mundo em 2012, quando uma garota, uma jovem de 23 anos, foi estuprada dentro de um ônibus em movimento. Ela foi estuprada por seis homens e depois foi jogada na rua. A jovem morreu e foi aí que a Índia começou a aplicar a pena de morte. Pais estupradores dos seis que estupraram essa jovem. Um era menor, cumpriu três anos, outro se matou na prisão e quatro foram enforcados. Em 2019, também, outro caso famoso em que ficou conhecido mundialmente, uma jovem de 27 anos, era uma médica veterinária, que foi estuprada por sete homens, que também morreu. Ontem, a Madeira, um dia depois da Brasileira divulgar, na mesma região, no mesmo distrito, uma atriz foi estuprada por colegas de palco e uma adolescente de 17 anos, em janeiro, foi estuprada por 13 homens, também na mesma região. Amadeu. Começo com você, Apoliana. Amadeu, toda mulher tem que ser protegida quando ela é vítima de violência sexual, violência de gênero. Ninguém tem o direito de expor uma vítima desse tipo de crime. Agora, toda mulher também tem o direito de colocar a cara, de ir para as redes, de ir diante das câmeras, para pedir por justiça. E é isso que a gente está vendo. Uma mulher que teve coragem, teve a audácia de pedir justiça, porque no mundo que a gente vive, é essa palavra. A Socorro bem fala. A maioria dos casos que acontecem não são relatados pelas vítimas, porque elas têm medo do preconceito, elas têm medo da crítica. O estigma dessa sociedade patriarcal que alimenta esse protecionismo do homem. O homem não pode falar nada, o homem trata a mulher como objeto, trata a mulher como um bem. Agora, é isso que a gente tem que ver. Quando as mulheres se permitem, quando elas se sentem... Não vou nem dizer que é à vontade, porque ninguém está à vontade numa situação dessa, mas quando a mulher consegue tirar de si aquela última força para vir a público, para questionar e pedir que as autoridades do seu Estado, do seu país, tomem algum tipo de providência, é o que encoraja. Por outro lado, a impunidade. A gente falou muito pouco recentemente aqui sobre o caso do Daniel Alves. A palhaçada que a gente vê, que no fim das contas, ninguém é condenado de fato, ou a pequena minoriazinha é condenada de fato, a pagar pelos crimes no que realmente o mal que ele fez para uma mulher. Guga. Pois é, aqui a gente vê mais uma situação onde a mulher é vítima na hora do estupro e também é vítima no momento em que repercute aquela violência que ela sofreu. Tem gente na internet que tenta culpá-la, dizer que ela está querendo usar essa história, enfim, para aparecer, que seja. A gente sabe que esse tipo de denúncia tem que ser feita, ela precisa ser apolhida e ela está sendo muito forte. Inclusive, tem feito discursos para que os brasileiros não ataquem os indianos, discursos anti-xenofobia. Ela está falando que os indianos são pessoas legais, são pessoas boas de conviver. Ela tenta separar aqueles que provocaram esse trauma nela do restante da sociedade indiana. Daí você vê o caráter dela, o quanto essa pessoa é uma pessoa de valor. E no Brasil a gente vive uma epidemia de estupro. O último Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2023, fundados, portanto, de 2022, teve um registro, o Brasil, de 74.930 estupros. Foi o maior registro de estupro em um único ano. Se você colocar ali na ponta do lápis, dá cerca de 800 a 1.000 estupros no Brasil todo dia. Não chega a 1.000, me desculpa, mas a 500 estupros ou a 600 estupros. Eu cheguei a ver a 1.000 aqui, mas 1.000 dariam 300 mil por ano, o que é muito superior a isso. Mas é um número gigantesco que se aproxima, obviamente, desses números também da Índia e que mostra que a gente vive, de fato, em um dos países mais machistas e mais violentos contra as mulheres que existem, infelizmente. E lembrando que essas são estatísticas, assim, sempre duvidosas, porque é claro que o número real é sempre maior, é sempre subnotificado, Franci. Mas, Armadinho, inclusive o IPEA divulgou uma estimativa no ano passado, uma estimativa que apontam que seriam mais de 800 mil estupros por ano no Brasil, em média, o que significaria que a cada minuto são dois estupros. E desses, apenas 8,5% chegam ao conhecimento da polícia. O que chega a esse número de notificações, de mais de 74 mil estupros? Porque muitas mulheres são desencorajadas pela própria sociedade, muitas ficam com vergonha de denunciar. Então, a parcela que chega até os órgãos de polícia é uma parcela muito pequena, muito reduzida. Então, o que se observa, inclusive, com as penas que são aplicadas aos abusadores, é que quem é condenada, de fato, pela vida inteira, é a vítima. Enquanto o homem que cometeu essa violência, ele pouco paga por esse crime e, muitas vezes, é protegido, na maioria das vezes, por toda a sociedade. Ali. O problema, especificamente, da Índia é que lá a violência sexual contra a mulher é endêmica, normalizada e essas ondas recentes de protestos coletivos, elas são bem recentes mesmo, nos anos 2000 já, porque até o final da década de 1990, era comum que as mulheres fossem agredidas uma segunda vez ao relatarem à polícia. elas eram mal recebidas nas delegacias.